E o Vida está de volta e o assunto de hoje é medicina alternativa. Depois de falar sobre a iridologia, o terapeuta Cristiano Klaus Fischer explica o que é a reflexologia podal. Essa terapia parte do princípio de que todo o nosso corpo está conectado aos nossos pés. A reflexologia é uma terapia alternativa que trabalha através da sola do pé, pontos onde foram mapeadas há muito tempo. Os egípcios já trabalhavam com a reflexologia como uma forma de carinho, o que muitas vezes hoje em dia não é feito. No trabalho, no campo, na vida social, os egípcios há muito tempo atrás trabalhavam com seus familiares a reflexologia. Quem sabe hoje também dá para ser feito em casa terapias como reflexologia. Na reflexologia podal é possível enviar energia vital para todo o corpo e reestabelecer o equilíbrio. A reflexologia é feita por profissionais da área de massoterapia, que é um campo da massagem, que ele consegue trabalhar através somente dos pés pontos nervosos para estar levando ao corpo relaxamento, estímulos, sedação e tonificação de certos órgãos. Ela relaxa tanto o lado físico quanto o lado emocional, pelas possíveis liberações de hormônios liberadas pelas glândulas em todo o organismo. A reflexologia podal também provoca a formação de cristais, que são toxinas resultantes do metabolismo do corpo. Um ponto de cristal na região do pulmão demonstra debilidades com relação à tristeza. Tristeza é essa momentânea ou aquela vinda durante toda uma história de certo indivíduo. Na reflexologia, esse cristal é trabalhado até ser desmanchado. Com isso, a gente também trabalha todo o pé para estar trazendo relaxamento, não só no ponto do cristal, e sim em todo o organismo. A reflexologia podal é feita por um maçoterapeuta, mas nada impede que você, aí de casa, faça uma massagem nos pés para aliviar as tensões do dia a dia. Ela pode ser feita em casa com uma forma de relaxamento do corpo inteiro. Lógico que não dá para ser trabalhado uma forma de tratamento, porque no tratamento precisa de uma avaliação, precisa de controle e precisa de precisão na hora de certos pontos, como na questão dos pontos relacionados a dores. Um ponto mais forte, ele vai sedar. Um ponto mais fraco, ele vai tonificar. Quer saber mais sobre Medicina Alternativa? Então mande as suas perguntas para o nosso e-mail jornalismo.com.br ou entre em contato com a nossa equipe através do telefone 3348-2606. E o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero você no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto